Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje vamos fazer aqui mais um React Pedal Board Vamos falar aqui de mais 6 boards de vocês inscritos aqui, 6 boards tops Então fica comigo aqui até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante E se você quer participar desse quadro e não sabe como participar, é muito simples cara É só você tirar uma foto bem legal do seu board e mandar pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo aqui Cuidado pra não digitar nada errado, manda aí que vai tá chegando aqui na minha caixa de e-mail E aí sim, vai entrar na lista de espera lá e eu tô fazendo a sequência Então quanto antes você mandar, mais cedo vai aparecer aqui no canal Se o seu board não aparecer, fica tranquilo que vai chegar o momento que eu tô fazendo todos os boards, tá bom? Outra coisa, me segue lá nas redes sociais, tem muita coisa legal por lá É lá que eu fico interagindo mais com vocês, de mais de perto Seja membro do canal se você quiser, se você quiser apoiar mais ainda esse canal E é isso, né? Se inscreve aí no canal, me dá essa força aí Ativa o sininho pra você receber as notificações de vídeo novo E vambora lá pra mais um React Pedal Board sem enrolação Vem comigo! E nesse React Pedal Board de hoje, a gente vai começar já com um board bem legal, bem interessante A gente tá falando aqui o pedal board do Diego Magalhães Que é esse que você tá vendo na sua tela aí, bem legal, né? A gente já começa ali com aquele pedalzinho marrom Aquele compressor ali, é um compressor da Huawei Então é pra quem não conhece, a Huawei é uma empresa chinesa, né? Mais uma das empresas chinesas que tem milhões aí que a gente já conhece E esse compressorzinho aparece muito aqui, ele é bem interessante Tem as equalizações clássicas aí, que é, no caso, a compressão, o nível de compressão Que você vai dar, a tone, tonalidade, né? Que você vai mexer nas frequências agudas e graves E o volume, que é a saída do pedal Além dessas regulagens aí, ele tem uma chavezinha ali Onde você consegue ajustar o treble ou modo normal Ou seja, ele vai dar mais uma atenuada nos agudos Caso você precise, caso você ache que seja necessário, tá bom? Mas é um pedalzinho de baixo custo aí Que você com certeza vai achar aí muito baratinho Importando tanto no AliExpress quanto na Shopee Do lado dele, claro, a gente tem o pedal Que sempre tem que aparecer nos bordes aqui do canal A gente tá falando do Pure Sky O Kaline, né? Da Kaline É um pedalzinho baseado no Team Overdrive Que é um pedal muito conhecido Hoje o Team Overdrive tá com os direitos com a MXR E esse pedalzinho, ele é bem legal Porque ele tem equalizações de grave e agudo Além de drive e level Isso são equalizações bem padrões aí Nem todo pedal tem grave e agudo Vai ser normalmente um tone E esse aqui não Ele tem independente grave e agudo E isso é muito legal Esse pedalzinho, ele é muito transparente Ao mesmo tempo que ele é transparente Ele tem bastante sustain Quando você começa a usar o ganho do meio pra cima aí, pra frente Ele tem um ganho bem legal Um sustain bem interessante Embaixo dele, a gente tem o pedal da Sapui Também uma empresa chinesa Mais um desses fabricantes chinês A gente tá falando do Vintage Overdrive Nada mais é um clone do Tube Screamer Um dos pedais mais clonados aí na face da terra E é mais uma variação chinesa do TS aí Pra você que quer gastar pouco dinheiro Cara, esses pedais aqui da Sapui é muito barato Ou Safui, sei lá qual a pronúncia correta Mas enfim, é muito barato Você vai achar ali num preço muito legal Muito em conta aí no mercado chinês Se você tá com pouca grana Dá uma pesquisada nesses pedais aí, tá? Depois a gente tem aí, acho que talvez um dos melhores Distortion da Joy, né? Claro que tem o Dark Flame também Tem alguns outros da linha da Joy Da nova linha aqui também Chamam a atenção Mas esse aqui eu gosto muito dele Porque ele é um clone Ele é baseado num pedal que eu já curto muito Que a gente tá falando do Hatch, né? Aqui na Joy eles chamam de Splinter Mestre Splinter, né? Mas aqui ele é muito, muito semelhante ao funcionamento E a equalização de um Hatch Como você pode ver, nós temos três nobs ali O Distortion, que é a quantidade de ganho No meio o Filter Que nada mais é do que a tonalidade, né? Você vai ajustar as frequências graves e agudas do pedal E ali o volume Pra você equalizar a saída desse pedal, né? A saída desse pedal com relação ao seu som de guitarra clean, né? E embaixo ele tem duas chavezinhas ali Muito interessantes A chavezinha da esquerda, ele tem dois modos Stock, ou Stoke, sei lá E o Fet Essa chavezinha, ela dá um boosterzinho de grave, tá? Pra você dar mais uma encorpada no som do seu pedal Dá aquela mais, aquele robusto, né? Porque é mais gordo o som, mais grave E no outro lado a gente tem o MOSFET e o Stock Isso aí já a gente tá falando de diodo A gente tá falando de alteração de diodo Então quando você joga no MOSFET Se eu não me engano é um germânico E no outro, lítio? Ah, eu esqueci agora qual é o outro Mas são dois modos de operações aí Que você pode alterar o voice Acaba alterando o voice, né? Quando você altera o diodo lá Você altera um pouco a voz A voz do pedal Então ali tem regulagens a mais que o HAT não tem E é um pedalzinho muito bacana E você com certeza, a Joy vai tá num preço bem legal pra você achar aí Depois ele tem ali a Zoom G1 For, tá? Que é uma das pedaleiras de linha de entrada da Zoom que eu mais gosto Eu fiz muito conteúdo aqui no canal com ela Tem vídeo de preset Tem vídeo de preset no amplificador com ela Pra caso que você tenha dúvida se os presets funcionam no ampli Tem vídeos tocando ao vivo na igreja Tem vídeos, enfim, um monte de coisa que eu fiz com essa pedaleira Eu gostei muito Ela não tem impulso e responsa, tá? Pra quem ainda não conhece Mas ela tem umas simulações de gabinete muito legais Ela vem com som muito pronto Tem uns reverbs muito bonitos Tem uns delays muito bonitos Inclusive melhores do que essas pedaleiras atuais Elas ganham nas simulações de amplificadores Mas essa G1 aqui Ela ganha no delay, no reverb tranquilo, tá? Tranquilo, tranquilo É uma pedaleira muito interessante Muito interessante mesmo pra você que tá iniciando aí Fácil de timbrar Fácil de chegar no som ali E eu recomendo bastante E depois dela Ele tem o Cuvave Baby Provavelmente pra usar o IR, né? O Impulse Response Ele usa os press da Zoom E provavelmente deve jogar o Impulse Response do Cuvave, né? Além do Impulse Response Ele pode jogar reverb, modulação ali, né? Um delay O que ele quiser no Cuvave Baby ali, tá? Então fica uma opção bem interessante também de você usar Inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz a Moe G100 com o Cuvave Porque a G100 não tem simulação de gabinete Aí eu usei o IR do Cuvave E esse vídeo tá aqui no canal Você vê como é que o som muda pra caramba, tá? Então fica aí uma opção pra você testar Na sua pedalina também O Cuvave é muito barato Você acha num preço muito legal E assim a gente termina aqui o pedalboard dele Diego, muito obrigado por você participar aqui Muito obrigado por ter mandado a foto do seu pedalboard aí Parabéns, estamos juntos aí Valeu participar aqui do quadro E agora o próximo pedalboard que nós vamos comentar É o do Anthony Souza Que é esse que você tá vendo a sua tela aí A gente já começa com o pedal da Landscape Um compressor Landscape é uma muito antiga, né? Eu tenho bastante tempo que eu não vejo nada dessa empresa atualmente, né? Não vejo nada novo A não ser as fontes Mas com relação a pedal Eu não sei se ela parou de fabricar Mas esse compressorzinho aqui Ele é muito inspirado no Blue Comp da Bosch Que é muito conhecido e tal Tem a versão da NIG também Que é muito conhecida também A galera curte bastante É um compressorzinho aí Ok da Landscape, tá? E o bom desses pedais da Landscape Que você acha com um preço bem interessante No mercado de usados, tá? Do lado dele a gente tem um máquina Ou maquina Enfim, não sei qual a pronúncia É da Santana Effect Esse pedal aqui é legal Porque você tem duas opções de drives Em um único pedal Além de um booster Por que eu tô falando isso? A gente tem três switches ali O último, o da esquerda do booster O do meio É onde você liga e desliga o pedal E o da direita, se eu não me engano Onde você faz a comutação Entre o primeiro overdrive E o segundo overdrive Em primeiro e segundo Vamos dizer assim E você tem equalizações distintas ali Ganhos distintos Tonalidade Equalizações totalmente diferentes De um pro outro Então você pode regular Um com mais ganho Um com menos ganho E aí você fazer essas alterações aí Te dá bastante versatilidade No seu pedal board Com um único pedal Você consegue tirar muitos sons aí E é uma opção da Santana Effect Essa empresa nacional Eu sempre incentivo vocês A estar procurando e investindo Em empresa nacional Do lado dele A gente tem o Cry Baby Se eu não me engano Esse aqui é um Cry Baby O Awa Cry Baby É um clássico Não tenho o que falar A referência A Cry Baby É da Dunlop Ele é um dos Awa mais conhecidos Que tem aí Tem signaturas de tudo Quanto é gente Que é André Esquice Kirk Hammert Tem Zack White Tem Tom Morello Enfim Se eu ficar falando aqui Os signaturas de Cry Baby O programa todo Vai ser só isso Mas é um Cry Baby Muito clássico O ruim dele Só que ele é grandão Muito espaço Mas tem a versão mini Caso você queira reduzir também Tem a versão mini Do Cry Baby É um pouquinho mais caro Mas vale a pena Por último ali Ele tem ali A Zoom MS50G A gente está falando De uma Stompbox Eu já tive essa Zoom Inclusive eu usava Simulação de pré nela Eu usava as modulações dela Até que quando eu migrei Para a HX Stomp E acabei desfazendo Esse pedal Mas é um pedalzinho Bem coringa Você consegue Presetar até 6 efeitos Simultaneamente Isso é muito legal Você pode colocar Um amplificador Com gabinete Uma modulação Um overdrive Um compressor Uma distorção Um delay Um reverb Aí fica a seu critério Só ficar atento Aos delays e reverbs Porque eles puxam Muito do processamento Então dependendo Do reverb Que você vai usar O delay Se você usar uma caixa Ela vai dar Aquela travadinha No DSP Mandando você remover Algum Algum desses efeitos Mas é tranquilo É de boa Dá para regular Eu fiz bastante coisa Com esse pedalzinho Um pedalzinho bem coringa E ele serve muito E legal também Que esse pedal É em estéreo Então se você for usar O reverb dele Você pode mandar O sinal estéreo Enfim É um pedalzinho Bem interessante E por último Ele tem um controlador Da Freedom Labs Eu não conheço Realmente eu não conheço Mas é um controlador Certamente para ele controlar Pode ver que o cabo Está indo lá na MS50G Para ele controlar Porque esses botãozinhos Dela ali São ruim O único ruim Desse pedal É isso Eles tem esses botãozinhos Laterals ali Então para você tocar ao vivo Você tem que ficar baixando E pisando Ajustando Isso é maior atraso Então com a controladora Você consegue pular bancos Acionar e ligar Desligar efeitos Fica uma mão na roda Facilita demais A utilização desse pedal Então é isso Anthony Muito obrigado Você ter participado aí Parabéns pelo seu borde Tamo junto aí Valeu Participar aqui do 4 O próximo pedal borde Que nós vamos comentar hoje É o do Gabriel Ferreira Que é isso Que você está vendo Na sua tela aí A gente já começa Com um Aua Um Aua Crybaby Não é o Crybaby Esse aqui é o Vox Se não me engano É o 846 Se eu não me engano É o 846 Que é um Aua da Vox Ele é muito semelhante Ao Crybaby No sentido do efeito O Aua Só que assim Eu já usei os dois E uma coisa que eu percebi É que o Crybaby Ele é mais agudo Ele é mais rasgado E o Vox Ele tem umas frequências Um pouquinho mais médias E graves Então ele já não é Tão rasgadão Igual o Crybaby Há pessoas que preferem o Vox Há pessoas que preferem o Crybaby Isso aí É gosto pessoal Ninguém está certo ou errado É só questão de gosto Tem momentos que eu preferi o Vox E tem momentos Que eu prefiro o Crybaby Do lado dele Ali embaixo A gente tem um pedal Da JBS Não é JHS É JBS Eu nunca tinha ouvido Falar dessa empresa Mas é uma empresa nacional Faz pedais aí Eu não sei se essa empresa Ainda está nativa Porque eu realmente não conheço E esse pedal aqui É o Dynamo Comp A gente está falando De um compressor Ele tem dois Dois nobs ali De equalização O Level Que é a quantidade Da sua guitarra Clean Com o efeito ligado E o sustain Que aí já seria A compressão Já atuando mais Então eu não vou me falar Muita coisa Porque eu realmente Não conheço esse pedal Mas achei engraçado O JBS Enfim Em cima ali Em cima não Vamos para o lado ali Do lado dele A gente tem o Combo Drive A gente está falando Do BC2 da Boss Esse pedal aqui Cara Ele é sensacional Porque ele parece até um pré Ele tem ali Os nobizinhos Se você for reparar Os nobizinhos De volume Level O Bass O Treble E ali no último Ali o Sound Que seria ali Clean Um Crunch E um Drive Mas cara Esse pedal aqui É um Vox Em uma caixinha da Boss E é bem legal É um dos drives Que não é muito conhecido A gente conhece mais Os SD1 O DS1 da Boss Aqueles pedaginhos Mais conhecidos Mais clássicos O Metal O Metal Zone Da Zoom Da Boss Que são os mais conhecidos Da galera E esse aqui Já não é tão conhecido Mas a gente está falando De um pedalzinho Que faz uma simulação Assim de Vox Muito legal Muito legal mesmo Um drive muito interessante Vale a pena Você dar uma pesquisada Nesse pedal Ele parece até um pré Como eu estava falando Ali em cima A gente tem o Super Corus Da Boss A gente está falando CH1 Se eu não me engano Esse pedal de corus Entre tantos outros corus Que a gente tem da Boss Esse aqui Foi o primeiro Que eles colocaram Com um nobizinho De equalização de frequência Você vai ter as configurações Padrões de um bom corus Que é o Level O Rate E o Death Que vem em todos os corus E eles ainda colocaram Ali uma tonalidade Digamos assim Que é para você poder Regular as frequências graves Deixar mais brilho Menos brilho Mais fechado O som Então assim É um pedalzinho Que inovou bastante Depois dele Veio outros pedais Com esse nobizinho De equalização Porque a galera gostou Curtiu A Boss Acertou muito Nisso aí E ele foi um dos primeiros Se não me engano Foi o primeiro pedal A vir com essa alteração Do lado dele A gente tem o Blue Delay Da Mosk Para quem não conhece A Mosk É uma empresa chinesa Também É a mesma que faz O Golden Horse Que é um clone Do clone da Centauro Eu tenho um review Aqui no canal Eu fiz recentemente O review dele Só você dar uma olhada Aqui no canal Que você vai achar Pedalzinho Analog Delay Um delay analog Ou seja Um delay que vai Deteriorando a sua cauda Um delay analógico Digamos assim E é um pedalzinho Tamanho mini Bem pequenininho Cabe no borde Bem simples Bem tranquilo de usar E o melhor Dos pedais da Mosk São os seus valores Que valem muito a pena E é muito em conta O pedal deles Ali em cima Ele tem um Coveive Baby Provavelmente Ele deve estar usando Impulse Response Já que ele está usando Uma Zoom G2 Zoom Uma pedaleira bem antiga Da Zoom Inclusive eu fiz um som Esses dias aí Com uma dessas Coloquei nos stories Aí a galera pirou Eu vou ver se eu trago Conteúdo dessa pedaleira Também E ali ele está usando O Coveive O Coveive você tem Impulse Response Você tem Preamp Você tem um monte de coisa Provavelmente Pre Ele não deve estar usando Porque ele deve estar usando O Preamp Da Zoom G2 Zoom Essa pedaleira Apesar de ser antiga Ela tem um som bem legal Eu fiz um som lá na igreja Com ela em linha E cara Ficou muito bom O chorus dela é bonito As modulações funcionaram muito bem E a simulação de Amplify Também ficou muito legal Vou ver se eu trago ela aqui E vou desvendar aqui Para vocês aqui Quanto legal essa pedaleira é E embaixo ali Ele tem dois pedais De distorções A gente está falando De um pedal O Distortion da área Eu não sei Que empresa é essa Eu realmente não conheço A área Provavelmente é uma empresa Japonesa Ou chinesa Mas eu realmente Nunca tinha visto esse pedal A gente está falando De um pedal de distorção Mas tem três configurações ali O propriamente O nome da distorção De ganho O level E o tone Tonalidade E depois ele tem Uma chavezinha ali Onde ele bota Estágio 1 Estágio 2 Talvez seja O pedal vai soar Com menos drive No primeiro E no estágio 2 Ele vem mesmo Rasgando aí Com bastante ganho E do lado dele A gente tem um Metalzone O MT2 Da Boss Muito conhecido Um pedalzinho Muito zoado Muita gente zoa esse pedal Muita gente fala mal Desse pedal Mas eu creio que assim A galera não conhece Muito esse pedal Esse pedal Na época Ele realmente Foi uma caixa fora Do que existia A Boss inovou muito Muita gente hoje Fala mal Reclama Mas cara Tem um vídeo Do Estevão Romera Para quem não conhece Estevão Romera Procura aqui no YouTube Ele faz um vídeo Mostrando esse Metalzone Na sua pureza Junto com os amplificadores De alto ganho Talvez esse vídeo Possa mudar O seu pensamento Com relação ao Metalzone Dá uma olhada Lá no canal do Estevão Que é muito top E assim A gente termina O board Do Gabriel Gabriel Parabéns pelo seu board Tamo junto aí Valeu mais uma vez Participar aqui do quadro Parabéns mais uma vez O próximo pedalboard Que nós vamos comentar aqui É um pedalboardzinho Bem maneiro também A gente está falando aqui Do pedalboard Do Felipe Panta Eu acho que é isso Que é isso que você está vendo Na sua tela aí A gente já começa ali Com o FV50UL A versão L Porque esse pedal aqui Tem duas versões A versão L E a versão H A gente está falando de Low e High E falando de impedância Tá Normalmente A versão L Desse pedal Ele é usado Para teclado Expressão de teclado Expressão de alguns efeitos Assim Um pedal de expressão De uma pedaleira Normalmente Eles vão te indicar Para isso E o H Que é o High Alta impedância É mais usado Para volume De pedalboard De guitarras E tudo mais E a galera usa Sempre tem aquele lance Ah o L usa Antes dos drives E o High Depois Porque tem alteração Do som A impedância E tal Há uma confusão Um pouco sobre isso Mas é um pedalzinho Bem legal É um pedal mais barato Da Bose Com relação a volume Da Bose Depois dele Só vem Vai subir o preço Eu tenho A versão H Dele E eu uso ele No último É o último do board Apesar que agora Eu vou fazer uma alteração Provavelmente Eu devo alterar A posição dele Também no board Eu não sei Se você sente Alguma diferença Felipe Depois me bota Aqui nos comentários Quando você ver esse vídeo Você sente alguma diferença Quando você tira Esse pedal do board Quando você usa ele Realmente Dá uma caída No seu som Ou não Funciona de boa Depois coloca nos comentários Aqui Tira dúvida da galera Depois a gente tem ali O MXR Super Comp Esse compressor aqui Ele é uma Melhora do Dyna Comp O Dyna Comp É muito conhecido Mas o Dyna Comp Só tem duas Duas configurações Output E o sustain Se eu não me engano Que são as configurações dele Esse aqui não Esse aqui ele vai ter O Output O Attack E o Sensitive Ou seja Já é um compressorzinho Com as configurações Mais apuradas Além disso Ele atua mais forte Melhor Do que o Dyna Comp Mas tem gente Que prefere o Dyna Comp Tem gente que prefere o Super Comp Aí fica a seu critério Mas ele funciona muito bem Com os drives Ele funciona muito bem Para você dar aquela somada Com os drives Do lado dele A gente tem o TS808 É o melhor Tube Scream Na verdade Era o meu melhor Era o que eu mais gostava Das versões do Tube Scream Eu sempre preferi o TS808 Do que o TS9 Mas hoje Depois de ter testado Eu prefiro o TS10 O TS10 Para mim Na minha opinião É o melhor Tube Scream Mas esse aqui Também é fenomenal Eu prefiro ele Do que o TS9 Apesar do TS9 Ser mais conhecido Mas eu acho O TS808 O pedal É o pedal que Sei lá Dividiu gerações Eu acho que A Ibanez acertou muito Nesse aqui O TS9 Eles tentaram melhorar Para mim Eles erraram E no TS10 Eles acertaram demais Demais Mas é um pedalzinho Fantástico Fantástico Perfeito Para fazer soma De overdrive Perfeito Para empurrar Amplificador Ele é sensacional Ele funciona Tanto low gain Quanto médio ganho Tranquilo Tranquilo Do lado dele A gente tem o Cigna Driver Cara Esse pedal aqui Fez muito sucesso Há uns anos atrás Há uns anos aí Que eu estou falando Sete anos atrás Uns oito anos Todo mundo queria usar O Cigna Drive Não porque o Cigna Drive É bom É top É lindo É como se fosse O Puro Sky Daquela época Só que com preço Mais A procura e demanda Subiu E o valor também Mas é um pedalzinho Que ele vai Desde um drive Transparente Não tão transparente Mas transparente Mas até um drive De médio ganho Tranquilo Tranquilo E é um pedalzinho Bem legal Que quando você Dá aquela Escovada nas cordas Você consegue ouvir Todas as cordas Todas as cordas Soando Bem transparente Eu gosto muito de drive E o Cigna Drive É um Puro Sky melhorado Depois dele ali A gente tem Na minha opinião O melhor pedal De distorção Do mercado Um dos melhores No top 5 Na minha vida A gente está falando Do Hatt Esse pedal é tão importante Porque ele marcou geração Ele marcou época Muitos pedais Depois deles Vieram clonados Assim como O Tube Screamer Marcou uma época O Hatt também marcou Mas na área Da distorção Então Eu curto demais Esse pedal Muitas empresas Clonaram esse pedal E muitas variações Desse pedal Então merece Tudo respeito Eu gosto demais Do Hatt É um pedal Sensacional Indo lá pra cima A gente tem um Ecoplex Se não me engano É da MXR Esse pedal Preamp Ele é tipo Um booster Como se fosse Um booster De ganho Ele tem esse nome Preamp Porque ele é baseado Num preamp E ele vai adicionando Decibéis ali Vai dando um pouquinho Mais de ganho No seu som Do lado dele A gente tem o Super Puzz Que é o da High Eager A mesma empresa Que fabrica O Green Heinle Se você gosta De delay analógico Cara Esse pedal aqui Você tem que conhecer Você tem que ouvir Você tem que entender Mais dele É um pedaço Sensacional Tem quatro Se não me engano São quatro figuras Rítmicas Para você poder Subdivisões Rítmicas Para você poder Configurar ele Além disso Ele tem uma cauda Sensacional Ele deteriora O efeito Bastante Ele faz uma vibe Bem louca Ele vai até 900 milissegundos Ou seja Ele vai mais do que O Boss Se eu não me engano O Boss da D3 Ele vai até 600 milissegundos Esse aqui Vai até 900 milissegundos E é um pedal Assim cara Sensacional Sensacional mesmo Para quem gosta De delay analógico Vale muito a pena Você dar uma pesquisada Nesse pedal aqui Além das configurações Clássicas de um bom delay Como feedback Mix Output As configurações Que a gente já conhece De delay Time Ele tem uma configuração De ganho Ou seja Para você dar mais Um destaque No seu delay E o nobezinho De tonalidade Cara Isso é muito legal Você pode Abrir mais As frequências agudas Da saída da cauda Ou fechar mais Caso você queira Mas é um pedalzinho Para quem gosta De analog delay Dá uma pesquisada Nesse pedal Esse pedal é sensacional E do lado dele Por último A gente tem a Ampero 2 A Rotone Em breve Se Deus quiser Eu vou trazê-la aqui Para o canal Vou fazer um vídeo completo Review Vai ter preset Vai ter tudinho Que eu posso fazer Nessa pedaleira Eu vou trazer para vocês aqui Recentemente Eu lancei Os presets Da Ampero 1 Para você que tem Link na descrição Aqui Tem review Aqui no canal E tem muito conteúdo Que eu vou soltar ainda Da Ampero 1 Já gravado E em breve Vai estar no canal E a Ampero 2 Cara É uma pedaleira sensacional Se eu for tirar Se eu for tirar Se eu for tirar pelo Ampero 1 É sensacional Vale muito a pena Claro Igual ele fez aqui Colocou um delay Por fora Porque eu achei Que a Ampera 1 No delay Foi bem Bem caidinho Mas fora isso Os amplificadores Excelente As simulações A Ampera arrasa Tem alguns detalhezinhos ali Um atrasozinho Quando muda o som Quando você muda Faz um barulho Um volume Que dá uma bugada Aqui ou ali Mas eu acredito Eu que com o tempo Vai melhorar sim Vai subir Muita qualidade Dessa pedaleira Em breve Então é isso Tá muito bem Muito bonito Seu borde Felipe Parabéns pelo seu borde Mais uma vez Gostei pra caramba Muito bom gosto Nos pedais Tamo junto Valeu participar Aqui do quadro O próximo pedal borde Que nós vamos comentar aqui É o do Thiago Rafael Que é isso Você tá vendo Sua tela aí A gente já começa Lá no cantinho Com o pedal Da JoyFX O 1981 Que nada mais é Do que um clone Do Hatch Que eu tinha comentado No borde anterior Esse pedal é muito legal Eu tenho esse pedal No meu borde Só que o meu É rosa Mas eu gosto demais dele Principalmente pra usar ele sozinho Eu não gosto de usar ele com outro drive Eu gosto de usar ele sozinho É um pedal de distorção Ele tem bastante ganho Bastante punch E eu recomendo muito Do lado dele A gente tem a Ampero MP80 Ampero 1 Que eu falei Acabei de falar Soltei agora Presets recentes Dessa pedaleira Tá bombando Tá muito legal Pra você que tem Ampero Cara dá uma olhada Só dá uma olhada Nos presets lá Que eu tenho certeza Que você vai curtir Já tem vídeo review Aqui no canal Caso você não conheça Essa pedaleira Pedaleira muito legal Essa aqui é a MP80 Que eu fiz aqui no canal É a MP100 Ela é um pouquinho maior Ela tem um switch a mais Mas a tecnologia é mesmo O processamento é o mesmo Do lado dele Ele tem um Ampero Switch Um controlador Pra você aumentar Os switches da sua pedaleira Pra você botar Outras coisas Pra controlar Subir, descer banco Ou ligar e desligar Algum efeito Que você faça a programação Indo lá pra cima Ele tem o Coco Compressor Compressor de baixo custo Da Coco Sensacional Aparece muito aqui no canal Também faz muito sucesso Esse compressor O compressor é pequenininho Baratinho Bem legal aí Pra usar É uma ótima recomendação Aqui do canal Sempre aparece Aqui Eu sempre recomendo Do lado dele A gente tem o Dolby Berry Da versão da Lee Rock Pedals Pra quem não conhece A Lee Rock Pedals Eles fazem aqueles pedais Que a gente chama De homenagem Homenagem Menção honrosa E esse aqui é a versão deles Do Dolby Berry Eles não disfarçaram Botaram a mesma cor A mesma arte Só colocaram lá Lee Rock Mas tem vários A Lee Rock faz vários Clones de outros pedais Tem o King of Tones Tem enfim O Clone Tem vários outros aí Deles aí Que fazem bastante sucesso Entre a galera Do lado dele A gente tem um dos melhores Delays aí O único ruim dele Que ele não é muito Presetável Que é o El Capstan Às vezes a gente sente falta Assim de um Delay mais completinho Mas ele é um Delay Muito bonito Com as caudas bem legais Bastante A galera do Orchip Usa muito O tamanho dele é sensacional Cabe em qualquer board Qualquer canto E a galera usa bastante Então assim É um Delay bem recomendado Da Strymon A galera Ah não tem dinheiro Pra no Timeline Tem a versão El Capstan aí Tem o Dig Delay também Que é um rosa Que eles são dois Delays Você pode usar dual Delay nele E é também bem interessante Nessa mesma pegada Do El Capstan E por último Ele tem o RV1 Da Furma Pedalzinho de Reverb Da Furma Empresa Nacional Três modos de Reverbs A gente está falando De Reverb Modulado O Chime Reverb E o Spring Reverb Que é um Reverb de Mola Clássicos São três modos clássicos aí Com certeza Eu sempre prefiro Modulado O Chime Eu fujo um pouco Mas é um Reverbzinho Bem interessante Pelo seu valor Pelo seu custo Se tiver qualquer problema A Furma é uma ótima empresa Vai te dar todo o recurso Todo o apoio Pra fazer manutenção Do seu pedal Não estou falando Que vai dar problema Mas caso aconteça Você vai ter todo o suporte Que a Furma É sensacional nisso aí Então é isso Thiago Muito obrigado Por participar aqui Seu bode Está muito legal Muito bonito Gostei pra caramba Valeu participar aqui Do React PedalBode Tamo junto aí E agora a gente vai Para o último pedalboard aqui Que é o do Felipe Moreira Que é o que você está vendo A sua tela aí A gente tem logo de cara ali A Zoom G1N Uma pedaleirazinha De ó Muito antiga Né Ela não tem a versão Com pedal de expressão Mas é uma pedaleira Que tem muito som Eu falei pra vocês Eu vou trazer essa pedaleira Aqui pra vocês Pra vocês Dar uma ligada No som dela É bem legal É bem interessante Vale a pena dar uma olhada Do lado dele A gente tem o Pure Sky Como sempre tem Sempre tem que aparecer No React PedalBode O pedalzinho mais famoso Aqui do canal Em breve eu vou trazer Outro pedal da Kaline aqui Que faz muito som Muito som E eu acho que vai Viralizar também Né Mas em breve Daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês E por último ali Ele tem um Um Loop Stage Né Agora eu só não sei Que empresa é essa Eu realmente não sei Que empresa é esse loop Mas é um pedalzinho de loop Pra você poder gravar Suas bases Gravar seu Seu estudo Ou seu som ali Fazer um solo em cima A gente sabe Como é que funciona o loop Né A galera já conhece Aí sabe como é que funciona E embaixo dele ali Ele tem um Nitrus Drive Né cara Eu já tive esse Esse amplificador Da Meteoro aqui Há muitos anos atrás Eu estudava com ele E nossa Foi intenso É um loopzinho bem Mas pra estudar Vale muito a pena Vale muito a pena Então é isso Felipe Cara Parabéns pelo seu board Pela iniciativa de ter mandado a foto Apesar do seu board ser pequeno É isso aí cara Vai em frente Eu sei que hoje O teu board pode até estar melhor Já tem tanto tempo Que você mandou a sua foto Acredito que o seu board Esteja até melhor Então é isso aí galera Quero agradecer a todos vocês De coração Por que mandaram a foto Semana que vem 11 horas A gente vai se encontrar aqui Mais uma vez Pra mais um React Pedalboard E você está esperando o que Pra mandar a sua foto Manda logo Quanto antes mandar Mais cedo vai aparecer aqui Se você quer maratonar Os outros vídeos de React Pedalboard Só você clicar aqui E assistir Se você quer ver Review de equipamentos Você clica aqui Também tem muito equipamento Legal pra você ver Então é isso galera Boa semana Fique com Deus E tamo junto Até a próxima Valeu